Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Heart of Iron 4 aqui no canal do Wacky, mas pra vocês verem comigo, eu espero que vocês tenham gostado do capitulamento do Reino Unido no último episódio, e galera, olha só, meus navios sumiram, eu só não tenho navio mais, vai tirando esse pequeno detalhe, tá de boa, beleza galera, é o seguinte, tá, vamos continuar nossa campanha aqui, eu estou com muito poucas fábricas agora, uau, tipo, é pouquíssimas fábricas, a gente está ferrado, em outras palavras, mas pelo menos a gente não vai ficar levando bombardeio agora, e eu acho que a nossa, a nossa resistência aqui, ela vai diminuir rapidamente, galera, eu estava dando uma olhada, olha só que interessante, isso eu não sabia, tá, tá vendo, por exemplo, o Heike Alemão, o Heike Alemão, ele fez a Malásia Britânica de Puppet, que é esse cara aqui, certo, olha só que interessante, eu clico aqui na Malásia Britânica, e eu peço apoio pra guarnição, e eles me mandam, cara, é insano isso, Itália, você tem a França aí, né, ou França, peraí, não, aqui é errado, Itália, você tem a França, ok, agora sim, dá apoio aí, ok, aqui ó, Itália, você também tem, quem mais? Império, onde fica isso, onde fica isso, aqui, ah, tá bom, aparentemente esse cara é Puppet da Itália, legal, interessante, ah, você não quer me dar apoio de guarnição, ah, Canadá, você também é Puppet da Itália, ele também não quer me dar guarnição, interessante, hum, quem mais? Quem mais que tinha? O Heike Alemão já peguei, aqui sobrou quem? Canadá não, não tá afim, esse cara que eu não tenho a mínima ideia, Império de Kiwi, e Bengala, que sim, me daria guarnição, ok, ah, deixa as coisas acontecerem, 38k, 96, 9.2, beleza, ah, e agora eu vou pedir guarnição do Raj, Obrigado, Raj, tamo junto, é isso aí, pronto, ok, ah, acho que isso lota, né? Acho que isso libera, é, assim, a gente não vai ter mais problemas aqui não, certo? Acho que já tá em 35 de complacência, a ideia é diminuir aquilo ali agora, né? Uou, por que eu ganhei tantas fábricas assim de repente? Sinceramente não sei, talvez eu não tinha contabilizado direito, galera, vocês viram que eu tava com muito menos fábricas? Deixa eu ver o Heike Alemão então, se não tava contabilizado direito. Uau! Out! Tá bom, então tá sobrando fábricas aqui, já que tá sobrando fábricas, eu vou colocar, eu vou produzir um pouquinho mais de artilharia, motorizado eu acho que tá de boa, esses caras aqui, equipamento, deixa eu ver, como é que tá de equipamento de suporte, horrível, né? Equipamento de suporte sempre falta, galera, é incrível. Vamos colocar um pouquinho mais de equipamento de suporte aqui e eventualmente, galera, deixa eu até colocar aqui, eu vou querer caça e bombardeio, caça e bombardeio. As coisas aqui eu vou colocar aqui embaixo. É, acho que eu vou colocar aqui embaixo e daí eu quero alguma coisa assim. A gente vai produzir alguns caça e alguns bombardeios aqui. Ok. Significa que eu preciso de aço pra um caramba, né? Foi coisa que a gente não pegou. Eu não quero importar aço do meu Puppet, eu acho que é, assim, tiro no pé, pra ser muito sincero. 19 fábricas dedicadas pra isso, é muita coisa, né? Mas tudo bem, a gente precisa do aço, vamos pegar lá dos Estados Unidos. Let's go. Estados Unidos, manda aço aí pra nós que é nóis. Pronto, thank you. Alumínio. Alumínio tem as índias orientais, né? Podia dar uma fábricazinha lá pra ela. Mas como é muito pouquinho que eu preciso, vou pegar também dos Estados Unidos, deixa ele ficar forte, hein? Alumínio e aço, eu acho que é o princípio... Você não tá mandando, cara. Qual o seu problema? Então manda 144 aço aí e eu vou pedir um do Hike. Pronto. Não, ainda deu errado. Pera, você tá muito zoado. What? A Venezuela se juntou ao eixo. E aí? Ainda tá errado a quantidade de aço. Cara, qual o problema? Manda o fucking aço aí. Não quer, né? Vou ter que clicar. O que que tá rolando? Ah, sabe o que vocês estão em uso. Eu sei. Não tem problema. Preciso de 45 aço, né? Bom, até aqui tá ótimo. Ok. Comprei todo o aço ali necessário agora, eu espero. Você tá me mandando coisa, eu aceito. Ah, não tem comboio? Oh God. Sério? Pera aí, isso é importante. Isso é bem importante, na real. Pronto. Tá, é uma coisa que eu não imaginava não ter. Tá, agora aço... Aço tá de boa. Só não tá chegando aço aqui pros cascos e tal. Pros submarinos. Eu tô de boa em relação a isso. Não tem problema, não. Pra variar, os Estados Unidos não estão entregando, né? Valeu, Estados Unidos. Você é brother. Deixei esses caras aqui se reposicionarem, galera. E eu tava dando uma olhada. Eu acho que algum dos generais evoluiu. Eu não vi qual, exatamente. Não foi você? Que pena. Cara, eu tinha quase certeza que um dos generais tinha evoluído. Não é possível. Não, não, não. Ok, você tinha evoluído. Não. Você, então. Não. De fato, é pegadinha do malandro isso aqui. Legal. Ah, eu preciso começar a fazer... Eu preciso começar a pensar. Em... Cara. Pera que isso aqui vai ser importante. Esses 40i... Não. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver quem tem mais manpower. Provavelmente não é o Império Britânico. Império Britânico, você tem quanto de manpower? 137k. Raj, 153k. Polônia holandesa, 59k. Sério que você só tem isso? O Raj era pra ter mais, não? 150k só. Ok. O que eu vou querer? Eu quero que esses 40 Witch aqui... Deixa eu até mudar pra cá. Raj, pronto. Ok. Cadê meus 40 Witch? Você não copiou meu modelo de infantaria? Sério? Filho da mãe. Não acredito nisso. Galera, ele não copiou. Que tristeza. Ele não copiou porque ele tava usando os próprios, né? Deixa eu editar isso aqui rapidinho, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu estou criando aqui minhas companhias de 20 Witch, tá? Como companhias aqui do Raj, pra usar o manpower deles. Deixa eu salvar isso aqui. Então, isso aqui são a mesma coisa, só que usando o manpower indiano. Tá vendo? E o que que acontece? Se eu não me engano, eu tenho várias dessas unidades. Aqui. Eu vou tentar dar um uso pra esse manpower, trocando essas unidades aqui, por exemplo. Nós vamos trocar ela, alterar ela, justamente pra esse modelo de infantaria. Eu ganho um pouquinho de mão de obra aqui, tá? Só de fazer isso. E eu sugo um pouquinho da mão de obra do Raj. Olha só. Vamos ver o que que vai acontecer. A mão de obra, ok? A mão de obra pega com sucesso, certo? Isso aqui vai me dar um pouquinho de manpower e vai me dar um pouquinho mais de sossego pra preparar meu ataque aqui contra a União Soviética. Enquanto minhas unidades não encostarem aqui, a gente não vai atacar. Eu não quero força expedicionária, pelo amor de Deus. Você não... What? Você tá na guerra, né? Contra eles, certo? Tá. Eles estão na guerra. Eu tenho 77% de contribuição aqui. Aparentemente os caras não querem contribuir pra minha guerra. Por enquanto, isso aqui tá ok, na verdade. Deixa só as coisas se ajeitarem. E a gente vai começar a pensar em ataques aqui. Tem unidades aqui à toa. Não, por favor, fique com elas, tá? Se pensei. Eu não quero. Não me mande isso. Pelo amor de Deus. Ok. Beleza. Isso vai me dar algum manpower aqui. Já dá uma ajuda, né? Já dá uma ajuda. Cara, olha a força desses caras. Muito alta. Deixa eu ver aqui. Mais um dia pra gente decifrar. Deciframos a cifra da União Soviética. Isso é ótimo. Esses caras estão posicionados? Ainda não, né? Ok. Bem importante eu colocar a movimentação aqui de forma lenta e gradual. Porque é coisa que não é legal. Você também vai lenta e gradual. Tem um cara aqui. Tem um exército. Esse exército aqui. Ele é um pouco mais bem preparado, tá vendo? Vou colocar ele normal. Vocês lentos. Vocês lentos. São todos exércitos de preenchimento. Isso aqui. Definitivamente preenchimento. 10, 8, sem suporte. Totalmente sem preenchimento. Totalmente de preenchimento. Esse cara aqui nem ataca. De preferência. Só preenche. Também preenchimento. Nem ataca. Só preenche. Também nem ataca. Só preenche. E você... Você pode atacar. Você é um exército um pouquinho melhor. Ok. Legal. Então deixa aí. Deixa esses caras irem. Eu poderia treinar mais alguns exércitos aqui. Eu tenho equipamento pra isso? Eu não tenho tanto equipamento pra isso. Treinar mais 10 divisões aqui? É. Obviamente faltou equipamento. Você vai descer aqui e vai vir direto pra esse exército. Aliás. Cadê o exército amarelo? O exército amarelo na verdade tá aqui em cima. Você desce aqui e vai pro exército amarelo. E faltou equipamento? Equipamento faltou? Faltou manpower? O que que faltou? What? Faltou nada, né? Ok. Ah, esses caras estão me mandando no equipamento. De você eu não posso aceitar. Desse cara aqui eu aceito. Estou ok. Perfeito. Que as coisas acontecerem aí. E já já a gente vai começar o push. Tá? Vai ser um push bonito? Definitivamente não, galera. Não vai ser um push bonito. Na verdade vai ser um negócio, uma situação bem tensa e dramática aqui. Aqui nós estamos perdendo feia na parte naval. Ainda existe possibilidade de invasão desse lado. Tá de boa, né? O lance de desembarque agora é meio inútil. Quer dizer, a gente poderia fazer alguns, lançar alguns, algumas invasões navais contra o Reino Unido. Definitivamente contra a União Soviética. Definitivamente poderíamos. Mas não acho que é a hora. O único que tá mais ou menos considerando atacar é você, né? Uau. Legal. Como é que eu tô de equipamento? Fazendo algum equipamento aqui, hein? Fazendo algum equipamento. Galera. Não tá me mandando mais nada. Ok. Vamos ativar isso aqui. E vamos ver de qual que é, galera. Vamos medir a febre aqui. Vamos medir a febre. Uou. Uou. É dar literalmente murro em ponta de faca, hein, galera? Olha isso. Uau. Somente eu estou atacando aqui, né? Provavelmente eu vou ganhar umas posições. Vou perder 10. E é isso, né? Equipamento deve estar sendo torrado. Só tô ganhando aqui no meio. E mesmo assim, mal é mal, né? Mesmo assim, muito mal. Uau. E esses caras estão expurgados ainda, hein? Interessante lembrar disso. Tá. Com certeza não dá pra segurar esse ataque. Vamos travar isso aqui e isso aqui. Vocês travem. Vocês parem também. Os caras aqui já estão sem suplimento. Os caras aqui também estão sem suplimento. Legal. A gente ataca a União Soviética e fica automaticamente sem suplimento. Aqui em cima dá pra ganhar algumas posições, então eu vou manter o ataque. Só que sem equipamento a gente não vai ir muito longe, né, galera? Tudo bem que tem um Hike aí pra proteger a gente. Só que eu não queria ter que ganhar essa guerra aqui sozinho, não. Seria ruim. E fora que daqui a pouco ele vai me afunilar. Aí a coisa fica mais difícil ainda. Aí fica mais complicado. Nossa. O Hike tá aqui. Não vou me preocupar tanto, senão. Bem complicadas essas invasões aqui. Fora o atrito, né? Fora o atrito. Invadir esses caras é ir... Uou! Nosso Manpower já derreteu. Holy cow. Nosso Manpower literalmente derreteu ali. Deixa eu ver aqui. Você tem um pouquinho de Manpower? Como é que você tá de Manpower? Esse cara aqui costuma ter bastante. Por algum motivo ele tá com 50k agora. Reino Unido? Ele tem 50k também. Yay! Tá, então a gente tem que dar uma segurada mesmo, né? Dá uma segurada aí, galera. Dá uma segurada. Dá uma segurada que o atrito tá pesado. Deixa eu ver isso aqui. Em teoria não era pra tá tão pesado, né? Em teoria a gente tem... Um bom supply aqui. Praticamente 5 unidades em cada um. Aqui talvez falte um, aqui talvez falte um. Mas basicamente é isso. Deixa eu arrumar... Essas coisas primeiro. E daí a gente continua edificando. Vou parar os ataques porque meu Manpower não segura. E eu não quero começar a perder unidades aqui. Na verdade, uma das coisas que eu deveria fazer seria cancelar isso aqui. Pra recuperar esse Manpower. Recupera aí. Já viu que o Manpower aqui vai ser um problema, né, galera? Invadir esses caras vai ser bem complicado. O ataque ali continua. Aparentemente o Raik realmente não quer me ajudar a invadir isso aqui, hein? Cara. O Reino Unido entrou aqui, hein? Tem exército no Reino Unido aqui? Não, né? Sério? Pera, o Britânico tá aqui. Pera, what? Ah, o Raik Elemóvel tem 23% de contribuição? Vá! Não tem nada. Quem tá contribuindo aqui é eu. Contribui mais que tá pouco. Por que que você tá atacando? Ah, você tá ativado. Pelo amor de Deus, para aí. Tá zoando. Pera, o Manpower é boa. E distribui as tropas. Aqui o Raik tá atacando. Os caras que insistem em perder... Em torrar a supply ali. Ok. Ok, ok. Lembrando que eu construí, né, um monte de fortes aqui. Pelo menos fortes nível 1 nessas regiões. Então, isso tá obrigando a União Soviética a não me atacar também, né? Isso tá ajudando bastante. Aqui tem uma concentração meio grande de soldados. Eu vou ter que esticar isso aqui de alguma forma. Deixa eu dar uma olhada no que que tá acontecendo. Hum... A concentração realmente tá grande. São os verdinhos aqui. Vou descer eles um pouquinho. Vou descer até aqui. E daí eu estico eles pra cá. Ok. Nem verdinhos... Verdinho nem coisa de ataque tem. Desataque nessa direção. Ok. Por favor, vá pra lá. São os que vão continuar sofrendo atrito. Oh, God! Ah! É isso, galera. Vamos fazendo alguns equipamentos aqui. Eu realmente tenho que dar uma segurada. Porque não dá pra meter a cara aqui, não, galera. Seria loucura. Ok, galera. Ela veio ao Japão, como esperado, né? Começou a justificar nas Filipinas. Que é uma porcaria. Ah... E provavelmente significa que ele vai entrar em guerra contra a minha pessoa. E... E o Heike e tudo mais, né? Então... Eu estou tranquilo em relação a isso. A China tá indo bem. Obrigado ali. Eu poderia mandar um pouco de... Equipamento pra ela? Acho que não é uma ideia, não. Vamos... Começar a emprestar um pouquinho aqui de equipamento. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Algum equipamento decente aqui pra eu mandar pra ela. Deve ter, né? Deve ter uma tranqueira aqui. 140 de você. 140. O que mais tem aqui? Tem 660 desses. 160. 156 desses. 174 desses. 258 desses. Tem 2.400 desse. Isso significa atrasar o Japão, certo? 768 desse. 544 desse. O que mais? Só isso, né? Ok. Eu não lembro quanto que é isso. Então, whatever. Uma vez, uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Não mente sal, por favor. Uma vez. Uma vez. Dá uma tranqueira aí pra esses caras. E boa. E o que ele faz? Vamos tentar dar uma atrasada no Japão dessa forma, né, galera? Mais alguém? Para de me passar esses caras idiotas. Eu não quero esses caras. Beleza. Legal. Então, tô aqui com quase 150 pontos, galera. Eu dei uma segurada aqui, porque eu preciso aumentar isso aqui right away, tá? Eu realmente preciso. Por isso que eu dei uma segurada. Salvo engano... Peraí que a gente já vê isso. Ah, eu já peguei tudo. Eu já peguei tudo, infelizmente. É tempo de treinamento de exército, né? Eu premio que eu não tinha pegado juventude militar, mas aparentemente eu peguei. Então, eu já peguei tudo o manpower que eu poderia pegar aqui. Ok. Essas coisas aqui meio que não quero. Isso aqui eu não quero. Esses fortes aqui são inúteis. A gente tem que atilharia de suporte e arro de infantaria. São todas coisas que a gente não vai usar mais. Bomba atômica, eventualmente, a gente pode usar. E tem algumas fábricas aqui que a gente poderia pegar, né? Mas uma fábrica realmente não faz diferença nenhuma. Se eu fizer isso aqui... Vamos pesquisar mais rápido. Eu acho que pesquisar mais rápido is the way, tá? Beleza. A gente pegou ali. Vou pegar o bombador estático agora. Isso aqui mesmo? Isso aqui mesmo que eu quero? Deixa eu ver. Estratégico costuma ser um pouquinho melhor. Vamos com tático mesmo, porque ele faz um monte de coisa estratégica. Ele faz só isso, tá vendo? Beleza. Vamos vir pra cá. Eu só não tenho fábricas alocadas pra eles, né? Fazer isso, então. Pronto. Agora eu tenho fábricas alocadas. Legal, galera. A gente tá fazendo equipamento ali. Legal, perfeito. Esse cara aqui já tá começando a falar... Ó, tamo junto, hein? Então, se o cara tá falando tamo junto, quem sou eu, né? Vamos começar a gastar um pouco de manpower aqui. Começar a torrar um pouquinho. É que a gente pode avançar. Vou tentar fazer esse avanço aqui gradual, tá, galera? A União Soviética é muito complicada de você atacar. Porque... Ah, fala sério. Tá zoando, pô. Impedimento. E aí, ataques. Legal. Ah, jogo. Adoro você. Maravilhoso. Porque minha estabilidade tá abaixo de 50, né? Aí você vai ficar me dando essas... Essas tranqueiras, hein? Deixa eu ver. Em teoria, eu tenho vantagem de inteligência, tacando diversas direções. Mas superioridade aérea é total do inimigo, né? Isso é um problema. Vamos tentar avançar aqui um pouquinho. Pelo menos pra sair dessa parte que tá dando esse atrito gigantesco aqui na gente. E uma das coisas que eu gostaria de fazer seria justamente começar a construir... Construir... Cara, minhas fábricas já eram, né? 44 em bem de consumo. Yay! Até quando esse negócio vai? Vai saber, né? Cara, qual o problema? Maldito jogo. Na hora que eu resolvo atacar a União Soviética, os caras... É, toma aí, Waka. Toma um debuff aí, grátis. Grátis, grátis. Pera aí. Pera aí que isso aqui tá ruim. Pera aí que isso aqui tá bem ruim. Ok. Agora sim, não posso deixar aquela parte ali muito afunilada, não. Seria bem ruim. Eu não quero isso aqui. Como é que eu tô de equipamento? Tá ok. Não tem ponto... Militar nenhum. Ponto de poder político, perdão. Não tem ponto de poder político? Ah, não peguei todos vocês, né? E nem de cá. Isso explica bastante coisa. Cara, eu vou tirar isso aqui e vamos juntar um ponto... Um pouco de ponto de poder político aí. Cara, não quero. Para! Ai, adoro puppets. São maravilhosos. São muito legais os puppets. Tá, a gente começou a avançar. Quem tá avançando aqui embaixo é o Reino Unido, tá? É o Raik, não sou eu. Ah, e eu só tô dando uma força lá do lado de cima. Inclusive, o Raik já tá com uma contribuição monstruosa aqui. Ah, provavelmente a União Soviética vai cair. Né? Provavelmente vai. Ah, eu não... Não creio que ela vai aguentar a pressão polaco, alemã, Itália aqui, não. Tá? Vamos ver o que dá pra fazer aqui, galera. Porque, querendo ou não, eu também não tenho muito manpower. Eu não tenho muitos recursos aqui, não. Tem que tomar muito cuidado. É, pra não fazer bobagem. Para de fazer isso. Tá, isso aqui é um problema. Esses caras aqui, eles não têm força o suficiente pra acompanhar, tá vendo, galera? Isso aqui é um problemão, na verdade. Essa linha aqui tá bem afunilada. Deixa eu até levantar isso aqui um pouquinho mais. Você também pode vir junto. Assim, a gente afunilha isso aqui um pouquinho mais. Essa linha preta tá um pouco esticada. Essa linha verde não tá nada esticada. Então, vamos esticar ela mais um pouquinho. Linha preta tá de boa. Linha amarela pode vir um pouquinho mais pra baixo. Por enquanto é isso, ok. Aqui tem algumas travessias, algumas coisas aqui que eu não gostaria de participar. O cara do Hike tá segurando ali bravamente. Por enquanto é isso. Consigo ativar aqui? Não. Consigo ativar aqui? Na verdade, consigo. Vamos ativar. Esse cara ainda não pegou o Mago da Logística. Você evoluiu pra Mago da Logística? Espero. Não, né? Especialista em combate. Tá bom. Especialista já é o suficiente. Mago da Logística, você vai pegar que hora? Cadê? Nunca, aparentemente. Companhia de manutenção 3. Legal. Vamos com isso aqui agora. Suportezinho. Vamos avançando pra cima desses caras, galera. É, com o Hike fica mais fácil, né? Com o Hike ajudando aqui, passando o trator. Fica bem mais fácil. O Hike resolveu atacar também. Aproveitou ali a brecha que eu dei. Resolveu atacar. Inclusive, ele tá fazendo uma contribuição bem maior do que a minha. Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio. Já ficou bem longo. Provavelmente no próximo episódio aqui, a gente capitula a União Soviética, tá bom? Mais que pra ele ter vocês comigo. Aquele abraço do Hike. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.